Uma nova forma de contratar um funcionário começa a dar sinais na geração de empregos. É o serviço intermitente, um acordo entre patrão e empregado que estabelece a jornada de trabalho mais flexível. O Métri Charles não trabalha todos os dias por aqui. Ele vem só quatro vezes por semana. E nem por isso é um bico. Ele é contratado pelo restaurante. Nos outros dias, Charles tem outra atividade no setor de informática e tudo está legalizado. A minha folga, como a minha garantia de, eu digo, em termos de salário maior, eu consigo até agora também pagar um convênio. Eu não tinha nada disso antes, entendeu? Então, eu me programando com o restaurante, com o Trencadiz, eu me programando e tenho esses dois dias de folga, eu consigo também ter uma demanda de um salário melhor. Assim que montou o restaurante, Ismael logo percebeu que a contratação de um profissional que não ficasse diariamente no local não seria mais um problema. Você tem questão de impostos, você reduz bastante, né? Porque você tem um contrato de trabalho com o MEI e aí você paga diretamente o valor completo para ele e ele se preocupa com o imposto dele. Esse é o chamado trabalho intermitente. Mas há também o trabalho parcial, com carga horária menor. As duas modalidades foram incluídas na reforma trabalhista em 2017. Um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que as duas novidades contribuíram na geração de empregos. Segundo a pesquisa, durante esse período, o país criou 507 mil novos postos formais de trabalho. E essas jornadas, antes conhecidas como Bicos, foram responsáveis por 15,5% dessas vagas, o que representa mais de 78 mil pessoas que passaram a ter carteira assinada. Este especialista diz que a maioria das oportunidades está no comércio, no setor de vestuário e de alimentação. Você está tirando pessoas da informalidade que, sem essas modalidades, não teriam como ingressar para o mercado de trabalho com carteira assinada. Então, é um contingente maior de pessoas que você está garantindo, de certa forma, acesso à Previdência, acesso ao FGTS, algumas garantias trabalhistas a mais e que, obviamente, não teria essa condição se ele estivesse 100% na informalidade. O Charles está satisfeito e, pelo jeito, mais tranquilo. Hoje em dia, como eu tenho um trabalho de quinta a domingo, eu consigo exercer minha função paralela, que é a de informática. Eu consigo levar meus filhos na escola, na academia e eu consigo viver melhor. Eu consigo levar meus filhos na escola, na academia e eu consigo levar meus filhos na escola.